Dá pra ver nos teus olhos, você já sofreu por amor É por isso que o teu coração se fechou Eu também me enganei com alguém, jurei nunca mais me entregar Mas apareceu você e eu vi tudo mudar Tô tentando manter os pés no chão, mas eu já me envolvi nessa paixão Agora eu tô bebendo mal, tudo é mais gostoso quando você faz Com o que eu te deixo voltar, abre o coração Agora eu tô bebendo mal, tudo é mais gostoso só quando você faz Com o que eu te deixo voltar, abre o coração Dá pra ver nos teus olhos, você já sofreu por amor É por isso que o teu coração se fechou Eu também me enganei com alguém, jurei nunca mais me entregar Mas apareceu você e eu vi tudo mudar Tô tentando manter os pés no chão, mas eu já me envolvi nessa paixão Agora eu tô querendo mal, tudo é mais gostoso só quando você faz Com o que eu te deixo voltar, abre o coração Vamos, romance, vem Alô galera do seu livre, estamos ao vivo Você que está aí no seu trabalho, na sua casa, pode cantar com a gente Solta a voz e isso, abre o coração e deixa o romance entrar, vem E agora eu tô querendo mal, tudo é mais gostoso quando você faz Com o que eu te deixo voltar, abre o coração Só pra ver no que vai dar Agora eu tô querendo mal, tudo é mais gostoso quando você faz Com o que eu te deixo voltar, abre o coração Mais uma música do nosso primeiro DVD Essa daqui é uma das minhas preferidas